E aí galera alto astral, galera gruvada, Júnior Bez, gruvador, baixista dançarino Diretamente do estúdio S Music aqui em Natal, Rio Grande do Norte Galera, vou tocar uma música aqui diferenciada aí Só na pegada de forró, em ritmo de forró Europe, a versão é em forró, viu galera? Se liga aí e vamos ver o que é que vai dar 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 O 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 que vai dar